E para você que é mais um apaixonado por mecânica e conhece de motorização diesel, você sabe que os motores a diesel são uma verdadeira orquestra. Diversos componentes que trabalham em perfeita sintonia para entregar o melhor torque na ponta do eixo e a melhor performance, que também inclui consumo de combustível e que também inclui força, velocidade fixa, variável, dependendo da aplicação. Está aqui mais um exemplo. Esse daqui é um conjunto desenvolvido para geração de energia, que atinge uma rampa quando você aciona o mais rápido possível na velocidade de projeto, seja 60 Hz, seja 50 Hz para aplicações distintas e vários componentes trabalhando em sintonia. Assim como funciona uma fábrica de motores como a que nós temos em Curitiba, no Brasil. Uma perfeita sintonia entre um processo de compras que vem componente do mundo inteiro, que tem que ser projetado, planejado para chegar a uma determinada data, passar por todos os processos legais de importação, logística, que entram na nossa fábrica e são organizados numa linha com um processo de produção totalmente Lean, que nós chamamos de sistema Caterpillar de produção e que entrega para o nosso cliente o menor custo possível de fabricação. E depois disso, o motor passa por uma série de testes, todos os motores da marca Perkins são testados antes de sair da fábrica e nós despachamos para todos os lugares do mundo. Essa mágica, ela é um dos grandes segredos da marca. Mais de 90 anos fazendo isso, aprendendo no mundo inteiro todas as necessidades dos clientes de diversos segmentos e entregando aplicações específicas, como é o caso dessa Eletropack. Tem um motor de seis cilindros, onde é possível observar o cuidado da marca com o produto do cliente. Seja na filtragem de ar, seja na filtragem de diesel, na filtragem de óleo, a gente entrega um produto desenvolvido para cada mercado. E aí 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 E aí